Pra cima, pra cima Jandeiro tem festa de reis Quando o fevereiro chegar Bem logo após carnaval Um tempo de paz vai chegar Na quaresma todo ano eu faço a minha penitência E na semana santa Jesus vem ressuscitar Oh, como é linda a minha igreja Oh, vem do céu a minha igreja Oh, vem do céu a minha igreja No tempo da Páscoa ascensão Ver no Pentecostes descer O Espírito Santo do Pai Trindade e depois Cristo Rei No domingo bate vento se inicia um novo ano Um novo ano E em dezembro no Natal Jesus menino vai nascer Jesus nasceu Oh, como é linda a minha igreja Oh, vem do céu a minha igreja E o sacerdote O sacerdote é quem liga aqui na terra e no céu Eu posso me confessar No domingo eu vou à missa Que é o dia do Senhor Tira o pé do chão pra cima Oh, como é linda a minha igreja Oh, como é linda a minha igreja E ela vem do céu Oh, como é linda a minha igreja E ela vem do céu Oh, como é linda a minha igreja 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 Oh, como é contributed Tá lindo, galera Uma é linda a minha igreja Oh, como é linda a minha igreja Católica, apostólica, romana Oh, como é linda a minha igreja Oh, como é linda a minha igreja Obrigado.